Olha os cria nascendo de novo, sempre trajado, resposta no morro, na correria saiu do sufoco, sempre focado no que rende um troco Salve, salve família do PA na Voz, estamos aqui hoje para mais um react no canal, tá ligado família? O som que eu vou estar reagindo hoje é de JGM, Liberdade, MC Caco, MCGP e MC Tutu, tá ligado? Pela Love Funk, bota fé família, eu vou estar reagindo esse trabalho hoje e você que quiser fortalecer esse canal família O Pix do canal está aí, PARecords39.com, qualquer valor é bem-vindo desde que seja e venha do coração, tá ligado família? Tem o último lançamento aí na cena de novo, se você não conferiu, confere, tá ligado? Trampo sincero da cena underground aí e fortalece o meu corre independente, tá ligado? Se você puder mandar um real no Pix já é satisfatório, tá ligado? Queria agradecer a todo mundo aí que está fortalecendo no Pix do canal, que isso está ajudando a mim poder investir em mais estrutura Para trazer um trampo com mais qualidade e ficar mais animado para fazer qualquer tipo de trabalho para vocês família Sem mais delongas, bora para esse react 3, 2, 1, play! Diretamente, estou de lado, vai! A chamadinha do que eu acho que é a única, né? Clipizado é foda, né, mano? Os caras trabalham bonito demais Aham Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 0, 20 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já até que tá tudo bom 0, 44, laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é esporte pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando e estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Você sabe qual é a hora, vem na noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra piscar na intenção de vencer Buscando o que era impossível com você Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a mágoa pra não passar O medo segue os sonhos Então só acredita Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha, furana, bolota, picada, malota Não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier Vai, por favor, deixa nós viver Música é feita de parecer Vai surpreender que nós venceu Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu irmão, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Dança Nós só tiver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida, porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado, a gente entupida Nós segue embaçado, trava numa mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância Difícil e muito sofrida Eu com a velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem No caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Trabalho sincero, família Refrão foda, tá ligado? Refrão foda Os três canetaram daquele naipe, tá ligado? E cantando vivências Passando muitas mensagens, tá ligado? Igual quando o Mano fala assim Só com a minha vivência Fiz a minha vitória Minha vitória acontecia, tá ligado? Igual ele mandou um salve lá Na parte do MC Tutu, né? Acho que é o MC Tutu que é o último que terminou Não sei se eu tô falando na ordem certa Mas o último que terminou ali Ele mandou um salve pro primo dele, Murilo Que tava preso, tá ligado? Em breve vai estar aqui com nós Que ele tá no corre pra fazer os menores playboy, tá ligado? Pra deixar os menores no futuro De que? De roupa cara, de tênis bom, tá ligado? De estudo bom Isso aí não é vergonha pra ninguém Querer que o filho seja o playboy no futuro, tá ligado? Ralando bastante Se dedicando hoje pra fazer os menores Que tão vindo agora Ter tudo de bom no futuro, tá ligado? E é essa que é a visão que esse trampo traz, tá ligado? Liberdade pra muitas coisas Liberdade de expressar Liberdade de você poder fazer seu trabalho E você poder Como eu posso falar? Viver, tá ligado? Daquilo tudo que você sonha, mano Porque às vezes a gente se sente preso E às vezes a gente pode perder tudo A gente só não pode perder o que? A nossa liberdade, mano A nossa liberdade é o que a gente tem mais precioso, tá ligado? E é ruim demais, tá ligado? Ficar sem ela, tá ligado? Muita fé Liberdade pros irmãos que estão na tranca, tá ligado? E em breve tem lançamento aí Da Cypher, da City, tá ligado? Cheio de revolta Então aguardem que vai vir Daquele pique, daquele modelo Muita fé, família É nóis!